A Polícia Militar Rodoviária prendeu um motorista que dirigia sob a influência de álcool na MGC 267, na Zona Oeste de Poços de Caldas. Esse aí foi na noite de domingo. Segundo informações da APM Rodoviária, o veículo, que era um Fiat Palio, estava sendo conduzido pelo motorista que apresentava sinais de ter ingerido bebida alcoólica. Foi realizado o teste do etilômetro e o resultado foi de 0,33 miligramas de álcool por litro de ar expelidos dos pulmões. Configurou uma infração de trânsito. O suspeito foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil. Então, mais um caso aí que a Polícia Militar Rodoviária impediu que em Poços de Caldas mais um motorista dirigindo embriagado. A gente tem visto que essa é uma realidade muito frequente, não só em Poços, mas também em todos os municípios. E a Polícia Militar Rodoviária tem intensificado as ações e conseguindo impedir que muitas dessas pessoas continuem realmente utilizando bebida alcoólica no volante. Tenho certeza que esse pessoal aí que é pego pela polícia a primeira vez dificilmente vai repetir porque a multa é pesada e tem que ser pesada mesmo para impedir cada vez mais essa prática.